Olá, hoje vamos analisar um dataset através de um plugin analítico na ferramenta Pro-M. O nosso dataset basicamente é o processo de check-out em uma loja eletrônica. Primeiramente, vamos importar o arquivo CSV. Agora, vamos converter para XLog, que é o tipo de arquivo que o nosso plugin consegue ler. Para isso, temos que ir na aba central, adicionar o Input Object e aplicar o plugin de conversão do CSV. Muito cuidado ao fazer o mapping do case e do event. De resto, basta prosseguir que ele crie o modelo automaticamente. Desta feita, já temos o nosso arquivo XLog e podemos ver algumas informações no nosso processo. A partir disso, vamos novamente à aba central, apertar o botão Reset e selecionar como Input o nosso arquivo XLog. E digitar o plugin que vamos utilizar. ConvertLog to Directly FollowsGraph. Ao selecionar esse plugin, podemos definir alguns parâmetros, se queremos ver o fluxo de eventos, o ciclo de vida do processo, entre outros. Nesse exemplo, temos 800 instâncias de pedidos, onde temos os pedidos efetivados, os pedidos cancelados e a quantidade de vezes que cada tarefa do processo é acessada. Como podemos ver, tivemos 800 pedidos de compra, que seguiram o fluxo até o processamento pelo sistema. Tivemos 61 pedidos cancelados, 800 pedidos processados e 739 pedidos aprovados. Obrigado pela sua atenção. Tivemos o fluxo. 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 Tchau.